Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Baby, antes de começar o vídeo, o que as pessoas têm que fazer? Deixar o like! Não, não é mais isso. Não? Pipoca like! É verdade! Vocês têm que pipocar no like. E hoje, nós iremos no lugar jogar alguma coisa. Vocês já estão vendo aí no título do vídeo, né? Mas a gente tem que fazer aquele suspense, né? Onde nós vamos? Não sei aonde. Aonde? Boliche! E esse eu posso dizer que eu já joguei. E eu nunca joguei, nunca. Eu sei, eu conheço algumas das regras básicas, mas tipo, eu não entendo muito bem o jogo. Eu estou um pouco preocupada, porque dizem que as bolas de boliche são pesadas. Eu não sei se eu aguento. Vai ser engraçado no mesmo tempo. Mas provavelmente a sequência das bolas que a Abby vai jogar vai ser tudo na valeta. Tum, 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 nas laterais. Nenhuma vai nos pinos. De fato, isso é verdade. Nós pausamos aqui para almoçar, né? Porque lá só tem gordurinha. A gente quer comer comida. Não, aqui a gente quer comer comida, mas comida gordurosa, é claro. E a gente veio aqui no... Essa música, né? É divertida. E a gente tem que falar um pouquinho mais alto por causa do barulho. A gente pausou rapidinho para comer, né? Uhum. E aqui a gente está no US. Como é que é? Border Cantina. Border Cantina. Comida mexicana. Exatamente. A gente já veio aqui há muito tempo atrás. Faz tempo. Faz tempo, né? Eu estava com saudade de descer. Achei o lugar delicioso. Então a gente vai pedir, vai comer, depois a gente vai falar quanto a gente pagou tudo. Gorda. Como se ele não fosse gordinho também. Eu sou. Então, gordinha. Comemo. Comemo bastante. E? E? Foi quanto e tudo? Foi. 38 dólares e 19 centos. Que? Olha o que sobrou. Mostra aí para eles. Duas caixas que curiam. Essa aqui não está cheia. Mas mesmo assim, dá para a gente jantar ainda com isso. Assim eu posso ser preguiçosa. A gente esqueceu de mostrar também, né? Sim, não mostramos. E assim você pode ser preguiçosa para quê? Eu tenho que cozinhar. Bom, agora vamos para um local onde eu vou detonar as duas e está tudo certo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, gente. Sim. Eu não sei o nome do lugar. Strike and Spare. Não sei se você só tem esse local. Off run. Jogou? Eu estou ganhando. Estou com 7 pontos, as duas estão com 0. Sim, eu sou muito livre. Eu fico com medo, gente. Não traga a bola. Tá divertido pra caramba, né? Muito. Eu sempre gostei de jogar boliche. Eu estou gostando. É meio difícil pra mim, porque a bola é pesada e você tem que jogar com força. Meu braço já está doendo muito. Mas... E vamos jogar aqui. Eu estou na frente. E não é caro. Aqui, pelo menos, em outras vezes, não é caro, pelo que eu ver. No Brasil, eu acho que você pagava bem caro por hora. É? E a gente fala... Quando a gente sair daqui, porque é muito barulho, não dá pra ficar falando, explicando. Pois é. A gente explica quanto sair daqui, quanto foi, cada partida, porque é que você tem que ir também. Outra coisa que eu vou falar depois lá fora, que no Brasil não precisava. Tá bom? Sim. Tem muitos detalhes, Pai. Música Bom, além de você poder jogar boliche, tem os lugares aqui pra você jogar joguinhos, ó. Tá vendo? Óbvio que você tem que pagar pelas fichas, né? Porque... Claro. É separado do preço de você jogar boliche e tudo mais. Chegando lá fora, a gente vai falar quanto foi. E outras coisas mais que a gente achou, que eu acho diferente aí do Brasil. Tá bom? Gorda! Eu sou gorda mesmo. E aí, gordinha, gostou? Sim, gostei muito. Primeira vez da AB, gente. Ela nunca tinha jogado. Por isso, foi muito ruim. Nós jogamos duas partidas. Eu ganhei as duas. Ele ganhou, gente. Quase que a Fran ganhou de mim na primeira. Mas na segunda eu fiz 100 pontos. Vai bem, amor. Que é um garoto talentoso. Bom, vamos lá. Preços. Quanto que era por pessoa, baby? Quatro dólares. Isso, um jogo, ok? Se você quisesse jogar uma hora, uma pista, 20. Mas isso, no caso, que eu acredito que seja demais, pra que a gente tenha as moral, vai lá e joga, tipo, vai jogando e jogando. E é um jogo rápido, tem que ser um jogo rápido pra eles, né? No caso. Sim. Porque a gente já tem o dom de jogar, vai ali pra jogar, não brincando, e sim, profissional, né? Eu acho que a maioria das pessoas pagam, das pessoas pagam, ah... Eu acho que pagam 20, baby. Acha? Eu acho. Nossa, porque nós jogamos bem devagar, nós pagamos quatro por pessoa. Eu também nunca tinha jogado, então... Por isso. Não. Como foi a primeira vez, ela tinha que aprender, então a gente não pagou 20, porque talvez a gente ia ter que pagar 40 pra jogar duas partidas. Sim. Então a gente jogou duas partidas, três pessoas, vai dar o quanto, baby? Aham, 24 dólares. Mas, uma coisa, gente, aqui, no Brasil, quando eu joguei em Santos, você não precisava alugar tênis? Aqui você é obrigado a alugar o tênis. E você não aluga por partida, aluga por quantos jogos você for jogar, independente. Sim, exatamente. Então, por cada tênis saiu quanto? 3,50 por tênis. Eu acho que compensa. É uma coisa que não é pra você vir fazer toda hora, porque não dá. Sim. Mas é divertido. Muito. Aí no Brasil, quem vai... Diga aí nos comentários se vocês jogam por lixa aí no Brasil, que eu sei que tem em São Paulo. Lá em Pra Grande, eu também sei que tem. Diga pra gente aí nos comentários quanto vocês pagariam. A gente não bebeu nada lá dentro, nem comeu, porque a gente já tinha almoçado. Então a gente meio que economizou, porque lá dentro com certeza é mais caro que aqui fora. Sim, um pouco. Não... As prensas são horríveis, mas, tipo, dá pra comprar algo mais barato em algum restaurante. A gente tá aqui no... Starbucks. Um dos melhores lugares do mundo. Pra você, né? Não. Conta que não. A Abby vai tomar um cafezinho aqui e a gente vai mostrar pra vocês qual é. Que preço, né? Vocês gostam que o preço? Gordinha, qual que você pegou? Doce de graham latte. Não foi de abóbora? Ah, tu mudou. Porque temos... Porque é mais fácil eu ter algo de abóbora aqui no Toronto. Se eu vou... Se eu vou... Comprar um café aqui, que eu vou comprar algo que é único. Desse lugar. E quanto foi? Você pegou pequeno, né? Mostra aí pras pessoas. Foi bem pequeno mesmo. Só ele foi quanto? 4,45. Sem taxa? E com a taxa ficaria quanto? Ah, acho que mais ou menos 4,75. Então, é um pouquinho caro, porque esse sabor é especial. Só... Só nessa época e vai acabar. Qual é o gosto? Fala pras pessoas. É gosto de quê? É gosto de uma bolacha doce. Conhecida? Sim, é que se chama Graham Cracker. E por isso eles chamam a missa de tosse Graham. E é tipo... Essa bolacha torrada com canela e café. É mais ou menos o gosto. Então é isso. A ave vai tomar um cafezinho dela. Vamos pra casa. Talvez amanhã a gente volte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente tá gravando um pouquinho mais tarde. Tô um pouquinho, né? Não teve nada de interessante o dia todo, gente. A gente tá indo na Ross. Que a gente vai comprar... Iniciar as compras das roupas. Pra fazer entrevista e trabalhar e tudo mais. Na Ross a gente vai procurar um tênis pra mim trabalhar. E depois a gente vai aonde ver as roupas? Se não tiver aqui. Ah, não sei. É hoje não. Provavelmente vai ser final de semana que vem, né? Talvez na terça. Quem sabe? Não decidimos o Pindin do que achamos hoje de noite. Então a gente vai entrar na Ross aqui e daqui a pouco a gente vem com novidades. Ou não. Ou não. A gente não sabe? A gente nem entrou ainda. Achamos um tênis muito lindo, né? Galera, ó. Adidas. Da hora. Quanto que ele era, baby? E quanto que eu vou pagar? Era 65 dólares e agora... Porque essa loja, né? Ah, custa 40 dólares. Quanto que vocês pagariam em um Adidas desses? É grande. Ah, é... É o número... Eu não sei o que é. 11 deve ser por volta do 40 e pouco aí no Brasil. 42, 43. Então, agora conseguimos achar algumas meias lindas. Da marca Puma. Igual Puma. Quando você vê se... Igual Puma. Não, igual Puma. É verdade. Quando você vê se... Quando você vê se tigrezinho aqui, ó. É Puma, tá bom? Oh, ok. Que solta muito Puma. Seis parzinhos, ó. Quanto, baby? 10 dólares. Quanto que era? 18. Olha a diferença. Então, você que tá nem aí pra marca... Não, gosta de marca. Tipo, não tá nem aí pra atualidade. Quando você vier nos Estados Unidos, vem na Ross, vem na Marshalls. Você vai encontrar roupas baratíssimas. Tênis barato. Galera, a gente tá na parte das bolas, ó. Tem da Wilson. Por 10 dólares. Ela era 18 e foi pra 10. E essa aqui, ó, da Inglaterra, da Nike. Que lindo. Que bonita. Ela era 25 dólares e tá 10. Pra vocês verem. E a diferença é grande. Uma bola dessa no Brasil da Nike que eu comprava. Uhum. A gente pagava em torno de 60 reais pra mais de 100. Então, a diferença é grande. Uhum. Né, gordinha? A gente vai pra casa. O resto das roupas a gente vai comprar terça-feira. Um no próximo final do semana. É, a gente já ia em outra loja, que é outro tipo de roupa. Uhum. Então, a gente tem que ver direitinho. Pois é. E... Lá o tênis, tudo com taxa. Total foi 54 dólares. Foi? Ah. Tchau, tchau, tchau.